E aí galera, Vanguard aqui com vocês, junto do Sr. Mectraveco, Kaze Mectravish. E aí gente? E aí vamos embora então, a gente tem que subir aqui. A gente está bem perto do primeiro chefe do jogo, tá gente? Então... Oh, p***! Oh, p***! Falando do que o dedo... Aperta o E pra sobreviver! P***! P***! Atrai o fogo dele que eu vou ficar tirando com a bazooka. Oh p***! Oh, come on! P****! O que é isso? Aperta o efeito com o forte efeito! Aperta o míssele no meio da boca dele! Aperta o míssele no meio da boca dele! P***! O que é isso? Aperta o míssele no meio da boca dele! Vamos lá, vamos lá. Olhe os refletimentos. Onde está ele? Onde está ele? Aí! Infelizmente! Vamos lá. Eu acho que eu vejo um caminho para trás. Você ouviu? Isaac! Oh, meu Deus! Ele está vivo? E o Carver? Ei, Capitão. Ali! Ah, é tão bom ouvir sua voz. Como você conseguiu? O navio! Nós pensamos que você estivesse morto! Eu segui o seu treino de flares. Vocês estão bem? Sim. Sim, pela maior parte. Eu não acredito que vocês estão vivo. Aqui são as coordenadas. Estamos em comandante central. Vamos lá o que podemos. A gente quase com a armadura e tudo mais. A mulher com quase nada de roupa. Tá de boa. Mas ela é a Ellie, né? Tem que subir aqui em cima. Tem o namoradinho dela junto, né? É, ele está esquentando ela por dentro. É, deixa pra ela. Eu pensei em falar isso. Eu achei muito pesado. É não, cara. É Dead Space, cara. Esse jogo é que eu não importo muito, não. Porque tipo, olha o quão sanguinário o jogo é. Tem mais alguma outra coisa que é atrás. Cara, Pulse Rifle é... Acho interessante o nome da arma. Conhece? Sim. Pulse Rifle é a metralhadora do Dead Space 1 e 2. Ah, tá. Ah, tá. É, então eu não vou falar não. Achei que fosse tipo... Alabraotec, tá ligado? Não. Apesar de eu adorar o Contact Beam, Pulse Rifle é minha arma favorita. Pulse Rifle e Align Gun são as duas que eu gosto. Mas como você só pode ter duas armas no Dead Space 3, né? Porque ter quatro era OP demais. Ah, aqui são quatro, né? Mas é... Não são quatro. É duas armas só, Mac. Não, sim, mas... Monta a Align Gun e o Pulse Rifle do Dead Space. Você vai ver que são só duas. Porque o Alt-File é uma arma. E se eu quiser ficar olhando pra cá na parede? Vou tomar uma paulada nas costas e eu não vou fazer nada. O Mac tem alguma coisa gemendo no fundo. Já achou aí o bot? É aqui onde eu tô. Depois eu posso... O Mac, dá um bumpzinho no meu personagem. Que bugou de novo. Obrigado. Ó, detector de metais lá ativamente. É, gente. Tá longe? É, tá longe pra caralho ainda. O Mac, só quer saber do Lutz, ó. Claro, eu só preciso mais de 200 Dong Stains e 500 de coisa, ó. Vou pegar o que tá faltando Chega aí Peraí, né? Tem que fechar a porta Então chega aqui, Ciro Tem que fechar a porta Eu sei, sai de perto dela que ela fecha A outra tá trancada, animal Isaac Isaac, você conseguiu Obrigado Bom dia Bom dia Você sabe, talvez nós devemos te dar um pouco de tempo Solo, hein? O que o diabo significa? É, é um lugar no passado Você está muito feliz de vê-lo Nós o precisamos Essa missão precisa Vamos, nós o precisamos Ou você o precisamos Você tem algo a dizer para mim, Capitão? Stop, just, stop Nós precisamos desligar essa macchina E nós nem sabemos onde ela ainda está Eu, 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 eu acho que eu sei como encontrar Mas, eu já vi o que está faltando das notas pesquisas E eu pensei que tudo isso foi destruído Bom, dados de computadoras, sim Mas os dados escritores discutem um experimento de sinal de tráqueza Que apontou a localização da macchina Eu acho que se repetirmos, nós podemos fazer o mesmo Mas, é no outro lado do complexo É, tudo bem, tudo bem, vamos ver Eu posso usar uma mudança de escritório Hum, que forte É, ele, teu namorado é um cuzão Não, 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 não Tem o Isaac que concorda Eu adoro o Isaac Beleza Duas coisas Os tanques tem aqui atrás Oh, você entendeu Eu entendi duas coisas para o nosso jogo Um, que o Isaac terminou com a guria Não sabia disso Achei que você sabia, Mac Não, não sabia não Na verdade foi a guria que terminou com o Isaac A ordem dos tratores é importante Nessas zonas Tanto faz Tô falando, tipo, que eu não sabia da história Pra mim, eles estavam namorando ainda É pneumatic torch, é o lance-chama, se eu não me engano, Mac Você queria testar e... Vou fazer depois E outra coisa que eu entendi É porque eu tinha capacete Eu não sempre tinha capacete nesse jogo Porque, olha, olha Esse é feio pra caramba Não Esse também não é bonito Mas olha a movimentação da boca dos personagens É muito ridículo É, cara, não é legal O jogo é antigo Ah, não, senhor Eu prefiro o Cognac mesmo O jogo é muito diferente É legal esse log também Onde você quer me ver? Não, não vou mentir, professor Eu não me me O que você olha O o que você fala O que você fala O que você faz O que você faz O que você faz Olha, o admiral disse Admiral Graves não está mais rodando o show Eu estou Se você precisar de homens para te ajudar a esclarecer Esquímilas que você está experimentando Você vem para mim E só eu Claro, eu só pensava Não me importo pelo suporte você tem ali Você está jogando um jogo E aí você está jogando um professor E aqui você joga com meu rio Ei, espere para o Isaac. Isaac, estamos apenas fora. Estamos caindo. Cuidado. Todos movem! Isso aqui ainda não virou Resident Evil não, Mac. Calma. Cara, me fala que você olhou o tempo que a gente começou a gravar. Eu estou gravando aqui. Vamos lá, Mac. Próximo boss da gunship. Sério? Não. Quem são esses caras? Esses caras têm que acertar a cabeça para matar. Vou fazer isso. Ah, cara. Nossa, Granada Lanças Chamas tem um range de ridículo. Sim. Você tem que dar Stasis e atirar ela. Não, nem adianta, porque o range dela é minúsculo. Vou trocar depois. Ela tem os seus usos, cara. Só que ela é difícil de usar. Você tem que usar ela que nem se eu usar a mina da Line Gun. É que é o bot. É o safe, filho. Calma, eu estou pegando o loot primeiro. Aqui. Estou assincronizado, hein? Quem são esses maluquinhos? É, os unitologistas. Já você vai ver. Eles vão explicar. Ah, tá, 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 tá. Ah, grita na minha orelha mesmo. Desculpa. Eu tinha esquecido do começo do jogo. Graças a Deus a gente tem um jeito de sair daqui. Tá, beleza. Eu vou lá para outra porta. Pegou já tudo. Tinha que pegar aqui. Eu acho. Famosas últimas palavras. Aqui. Eu estava sabendo se tinha outro lugar para pegar a luz. Uma porta escondida no seu coração. Onde eles vêm? Ei, qual é o palo aqui? Isso é impossível. Não através do Shock Space. Sim? Bem, eles fizeram. Ellie? Você pode ir para a casa? Meu Deus! Onde eles vêm? Ellie! Eu acho que vocês têm um X9 aí. da grow. Você pode ir para esses zumbis nojentos. Você acha mesmo que é seu. Colin, peça os guys atingir. É o melhor caminho. Mira do Mack para atacar caixinha. A pior caixinha. Pior que eu não peguei caixinha, eu peguei a coisa. Ah. Chama o elevador e para embora. O que foi que ele sumiu? Vai ter coisa pra atirar aqui embaixo, eu acho. Essa parte aqui, eu não sei qual que é o melhor jeito de fazer ela em termos de a melhor arma e tal. Dá pra pegar esse lançamento no internet. Deixa o bicho matar eles, eles engotam esse bicho assim. É que não funciona bem assim. Tem um tungsten aqui atrás. Peraí, vem aqui. Aqui, vem aqui. Aqui, onde você tá mirando? Ah, você já pegou a caixinha que tava aí no alto? É, não. A caixinha tava presa. Eu tinha que estourar lá em cima. Ah, tá. Ok. Não tinha como tirar ela daí. Tira! Peraí, vem aqui. Tem uma coisa aqui atrás. Ah, é só a luz. O bot se escondendo, vem aqui nojento. Essa parte aqui do Dead Space é onde o Dead Space 3, na minha opinião, começa a ficar legal. Apesar da luta contra os humanos, mas é onde começa... Nós somos qualquer coisa, mas safe. Eles estão atrás do Isaac e nós ficamos atingidos na cruzada. Olha, a porta. O experimento de tração de sinal é só dentro. Você não valeu tanto tempo, Clark. Novidade. 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 Eu sempre pego as caixinhas antes de você, Mac. Tio, então, o meu inventário. Ainda bastante espaço. Directed, suspension, field. Eu não sei o que isso aí é. Deixa eu esvaziar o meu aqui. Ah, os bots estão voltando. O seu, né? Não sei. Valeu, Mac, por bloquear o workbench pra mim. Pra mim, você entrou na workbench. Agora eu entrei no workbench. Deve dar um stomp pra você sair da frente. Ah, pra mim, você tá na workbench já. É, foi o meu bot mesmo que voltou. Será que eu tô na armadura já? Já. Caramba. Vem, você vai. Bora. É, eu perdi tudo interessante, Clark. Tinha. Agora é só fazer o último mod que eu quero e acabou. É, falta fazer dano do Kinesis, mas eu sou horrível pra pegar a Kinesis, ainda mais com o lag de servidor do Stats. Ah, não, é. O dano que... Caramba, Max. Para de ficar dano stage. É, deixa o bicho matar os carinhas. Esses carinhas gostam desses bichos, então deixa ele brincar. Eu vou guardar chato e matar tudo. Claro, cara. A gente tá aqui pra jogar, não vou ficar vendo o jogo se jogar sozinho. Tô vendo o bicho, mano. Tô vendo o bicho, mano. Não sei. Tô ouvindo o bicho. Tem uma gente aqui. Deixa eu ver se tem uma coisa aqui atrás. Que meu spider sense tá dando tingling. Tinho, tem um bot. Não, aqui tem uma coisa pro bot. Aqui atrás, só. Certeza? Tem. É que eu não tenho mais bot pra colocar. É aqui. Deixa eu ver se tem algum luxo perdido por aqui. Pra cá? É pra cá onde eu tô, Max. Você achou os loot aí? Não, não tenho mais nada. Então vambora. Agora que eu vou ficar girando a câmera. Ah, essa parte aqui é legal. Se eu tô lembrando a parte certa. Pera aí, Max. Antes de vir, Max. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Ok, não, beleza. Era só eu que tinha deixado um loot pra trás. Não, vambora. Não é a parte que eu tô pensando. There's no kill like overkill. Tá quieto por quê? Porque eu achei um artefato alien. Olha só que lindo. É... Eu tô quieto porque eu tava pensando. Vambora. Aqui eu acho que ao invés de pegar o contact bin, talvez o sniper. Nossa. Bater... Nos... Nesses humanos, seja melhor. Contact bin é bom contra o necromorfe, mas contra o humano, sei lá. Às vezes eu que não sou bom o suficiente com o contact bin. Os filhos de Orbitos. O Marker tem um plano para todos eles. Quando o tempo chega, você será criado. Mas para isso acontecer, Isaac Clarke deve morrer. Tá possuído, Corpitch. O corpo com rádio saiu voando. Eu parei de ouvir. É, aqui também tá voando. Os corpos possuídos. Caralho, que da hora. O corpo com rádio saiu voando. Ficou baixo, só eu até não ouvi mais. Esse é o único jeito que ele poderia vir. Estão prontos. É o Clark! Escreve-se! Ele está lá! Granada Tem granada nesse jogo? Tem Eles tacaram uma no nosso pé Chega Vai jogo Meu monstro travou Eu acho que o servidor deu uma engasgada ali Eu também senti que deu uma travada É, o contact beam contra o mano não rola não Plasma cutter é melhor Tipo, eu pelo menos não tenho habilidade Ele atrapalha demais a mirar Ele entra na tua frente, na tela Cheio dos memes Podia jogar esse negócio perto da gente, né? Não do outro lado do mapa Eu tô tacando as caixas Pra ficar mais fácil de pegar o loot É costume de Dead Space Summers O que tem aqui atrás? Outra caixa Beleza, é só isso aqui? É só isso aqui, vambora Eu preciso de me atrapalhar O que o diabo é isso? O que o diabo é isso? O que o diabo é isso? Ah, esses bichinhos Não tem Revenant no Dead Space 3 É porque eu tô chateado com isso Eles atiram Eles atiram Nossa Tirei a desgraça Ele tirou em mim Ah, não é o bicho que ficou, não é o corpo que zoa Para, quieto Para Ravok numa casca de nós Isso aí não é nem do jogo ter sido mal programado, não É da Engine mesmo A Ravok tem problema de prisão, sempre tem Direito O que o diabo é isso? Isso era um bicho? O que? Ah, é Essa coisa? Era um Necromorph isso aí Uh Bonita a paisagem Esse jogo tem até uns cenários bonitos no planeta Cara, eu achei bonita a lua Ou o planeta, não sei que diabo é aquilo É a lua Por enquanto é uma lua Saber é horrível, né? Tem drop? Acabei de salvar a tua vida e você tá me batendo, seu desgraçado Igual nesses bichinhos Nesses bichinhos aí, você colocar uma mina, por exemplo, no chão é bem Tem mais um Tem Achei que você jogou esse negócio lá embaixo Não Tem que jogar aqui atrás É pra ir? Não sei Ele tá marcando que é pra ir? Tem uma chavinha aqui, mas não é... É, porque a gente não pegou ela ainda É aqui Eu tava só vendo esse chão A gente tem que fazer aquele negócio de novo Peraí Parece que eu me encorou um pouco aqui Ativa Mech, vamo? Calma Tem bicho aqui, maluco? Ah, sério? Peraí Já foi Já foi Nossa Só pra deixar bem claro desse negócio de... É, isso aí eu achei um puzzle bem chatinho Peraí, peraí Não é tão bom Tinha deixado o negócio até atrás Eu peguei ele? Peguei Ok Aí vambora Esse aqui pegar o loot do último bicho que eu matei Parece que é um desgraçado O warehouse deve estar apenas em frente É, essa parte aqui é legal Temos que encontrar uma maneira de mover As workpates estão começando a aparecer em tudo, não é nada de errado Tapa, aqui você não tem as DLCP de mim Meu robozinho acabou de chegar Eu tô falando em relação pra acabar o vídeo Você tá de olho no tempo, meio que porque estamos jogando muita bola Peraí, deixa eu ver o que é esse Raymond de Heavy Frame O que é esse Raymond de Heavy Frame Ah, entendi Ele não tem nenhum circuito Aliás, ele vem com três circuitos destravados em vez de quatro O Elite ainda é melhor do que ele ainda É, eu tenho dois Elites, então eu não tô nem usando É, só vale pra vender só Só pra mostrar pro pessoal E guardar as coisas no cofre também ali É, eu tenho que trocar a arma Não tenho que trocar Granada Ah, barulheira que é esse jogo O que mais me irrita no Dead Space é o quão mal equalizado o áudio é Aqui é um QuickTime Event também Tipo, não é que o QuickTime é boss mesmo Na verdade não é exatamente um boss Mas tipo, fica sempre nas paredes Porque se você chegar no meio do mapa vai dar merda Eu vou Entra, mas esse barulho aí é culpa minha Eu tive um negócio incrível É, valeu, Mac Vai, Mac, sai dog's sake Pelo amor de Deus Aja a orelha pro pessoal Ó, vem cá Senta aqui, ó Tá vendo aqui onde eu tô mirando? Fica aí, eu vou ficar de cá, ok? Ok Então vai, corre Cola na parede, o máximo que você puder Aí agora com o Kinesis ativa o negócio aí Pra girar Na verdade é aqui onde eu tô que tem que ficar, ó Atrás de você Não? Não 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 Cara Tá vindo pra cima da gente, viu? É, eu sei que eles vão vir Não, fica aqui onde eu tô que você não leva dano, confia Não, fica aqui onde eu tô que você não leva dano, confia Não, fica aqui onde eu tô que você não leva dano, confia Caraca Caraca Tô com a cabeça na frente, velho Vamos ver se eu tenho razão Se a gente morrer aqui, reload Ai Sangue frio, Mack, sangue frio, viu? Caraca Eu acho que tem que dar Stasis e atirar no núcleo dela Caso ele pulou Ah Fazer um pequeno É, é esse mesmo É, é isso mesmo Como é que foi? Faltar, não estou Pô Faltar Com a capacidade de 75% Tril Core, resumindo de operações em 5 4 Resumindo de operações em 5 4 3 3 1 Todas as mãos Mata os inimigos antes de... Não dá, eu tô com coisa, tô com... É que você deu stasis nela, não deu? Dei. É então. É pra matar os inimigos antes. É, nossos ouvidos agora estão poupados. É, fuck this noise. Oh, quando você falou... Você já tinha explodido. Uhum. Tava no videozinho pra mim. Beleza, o tempo? 28. Deve ter meu orquipente por aqui. Já tem, tá atrás da gente. Só pegar o loot aqui e vamos parar. Antes de descer o elevador que vai começar de novo. Então é isso, gente. Obrigado pela audiência de vocês. Espero que os ouvidos de vocês tenham sobrevivido a esse episódio. Os nossos não. E a gente se vê no próximo episódio de Dead Space. Aquele abraço, gente. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho